Oi meus chicletinhos, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui com a minha melhor amiga, Rorô. Oi! E a gente vai reagir ao material escolar dela, porque gente, já tá vendo né, a mochila é da Kimplin. Eu espero muita coisa da menina do material escolar, porque eu assisti a ela quando eu era menor. Então, espero muito. Vamos ver esse material. Ah, meu material ainda tá intacto porque minhas aulas ainda não começaram, tem esse ponto. É verdade. Ó, gente, olha isso aqui, na mochila dela. É lá do Catar mesmo. Bem chique, gostou? Bem chique, bem chique. Foi super eu que fui lá no Catar e comprei. Mas alguém foi, né? A faça é do YouTube, que é a gata influenciadora, né? Gostaram? Influência. É que de onde eu passo já falo, ó, não sei o que é. Sou influencer? Aí aqui, ó, tem esse bolsinho aqui, ó. O que você leva nesse bolsinho? Ah, é que eu ainda não coloquei nada aqui dentro, mas é tipo, é necessário pra colocar coisa de higiene, assim, absorvente. Bonitinha. Tem um espelhinho aqui dentro. É da Malévola. É de vilãs, eu acho. Não sei se é essa da Malévola. Não, mas é bem bonitinha. É vilãs, vilãs. Isso. Não, não é bem uma agenda, porque ela não usa agenda, não sei usar. É só um caderninho que eu devo usar com uma agenda, entendeu? E você coloca aquele caderninho. Bom, eu vou colocar, sei lá, se eu tiver alguma tarefa. Aham, sim. Mas sim. Se eu tiver que fazer alguma tarefa. Gente, aqui ela bota, ó, uma caneta, um lápis e uma tesoura. Acho que tem... Ah, tem uma borracha também. Uma borracha? Minha borracha é igual essa. Ah, só preciso, vai, tipo, uma prova surpresa. Aí eu só abro o bolso e todo o que ela precisa. Em vez de abrir os estojos, né? É, só isso aqui, pronto. E eu que dei ideia. É, e eu ia pôr uma boa ideia, porque na verdade eu ia pôr uma boa ideia. Tem a parte dela, a catauro, porque a roupa é de vários interiores, né? Sim. Aí tem que botar as coisas. Eu tenho que botar minhas provas, trabalhos, tem que ser desse tipo de pasta, porque no final a dona tem que entregar para o professor. Duas horas depois... Aí aqui a gente tem a Caderno Inteligente, gente. Ó, só o caderno mesmo que é inteligente. esse aqui não tem adesivo mas esse aqui tem eu queria comprar caderno inteligente mas eu sou muito estabanada e aí eu falei vai cair vai cair minha esposa ai eu tô com medo também eu falo bem a mesa é vocês vão ver no meio do ano vai que eu apareço um fichário tem dois bem bonitos eu achei lindos olha esse tem adesivo tem adesivo de boletinha bem fofo tem até o checklist para você se organizar viu eu vou super quero uma rua organizada ano que vem tá bom aí agora estou justa dela vamos começar com dinheiro tá com dinheiro esse aqui não pera deixa eu explicar esse aqui eu tenho que faz tempo esse aqui acho que eu comprei em 2020 o nome do macaquinho é dom sabia que só esse tem macaquinho essa mochila não veio com macaquinho nem esses dois fiquei muito triste eu não sei não veio não tinha macaquinho lá da loja olha gente que ela tá que fazer título ela tem até um curso de título ó a minha organização mas ela nunca se dispôs a me ensinar né ela tem a régua isso aqui eu achei muito legal que você passa assim ele apaga é muito legal é uma marca do seu papo a gente não quer mostrar olha isso ó passou né tá vendo aqui a cor tá vendo que a porta aparecendo ó ó com outro lado do marca texto você passa aí cadê cadê e agora é só secar um pouquinho que não aparece mais nada é depois que ele seca ali tira essa manchinha e fica normal e coisas que você qualquer estudante usa né ela é tipo as coisas que eu vou usar todo dia assim entendeu e esse aqui é o senhor de design é isso aí é quando eu tiver coisa do meu curso mesmo ela tem compasso tem essa caneta de borracha é para conseguir apagar coisas menores e tem os seus materiais aqui né e aí tem materiais mais técnicos que ela é técnica viu você tem que botar a roupa para fazer o o design da casa de vocês aqui ó o que que você faz com essas coisas você desenha esse aqui é minha lapiseira essa aqui é lapiseira 03 então é a mais fina não é tipo nem 05 nem 07 ela é finíssima tem que ter muito cuidado eu nunca consegui descrever é muito difícil eu uso lapiseira 1.0 esses lápis aqui que são aqueles lápis que borram bastante sabe eu odeio esses lápis você tem que que ele sai assim até na mão né a rã nossa eles são muito fortes aqui mas hoje está sujo eu nem comecei nem comecei a estudar e meu estúdio já tá sujo lá daqui gente ó vamos ver o outro bolso do estúdio outro bolso bem cheio é né cadê não tem nada mas é que eu não tenho que colocar nesse estúdio aqui por isso não bota tipo as canetinhas aqui agora eu vou mostrar a mochila dela tem detalhes tá aqui pelo que a gata dela dorme aqui em cima ó a mochila dela é muito fofa gente de coração achei muito bonita eu nunca tinha visto essa estampa é bonita né eu já vi aqui um bolso que você pode botar cartão cabe o meu celular aí acredita que é bom é que no mundo que a gente vive hoje é ninguém vai saber que está aqui agora também não sabe mas dá para colocar e mais fácil e isso aqui brilha quando bota por exemplo brilha é tipo o gráfico é refletor é refletor quando eu tiro uma foto com flash ele brilha tem vários bolsos de dentro tem um bolso aqui esse aqui do laptop é esse aqui e também tem um bolso lateral aqui ó que dá para botar garrafinha ou cheque tem esses dois bolsos da frente aqui ó que a gente abre esse aqui é normal não tem nada demais e esse aqui é um maior e esse é o que tem tipo bolso dentro do bolso gente esse foi o vídeo a rua vai fazer para o canal dela também reagindo ao meu material escolar e não esquece de curtir se inscrever no canal e ativar o sininho hein tchau